Por isso eu falo sempre, quando você tá triste, sorraia, sempre. Sorraia. Quando você tá triste, o que você gosta que façam pra você? Pra mim? Eu gosto de ficar isolado. Você não gosta de demonstrar que você tá triste, não gosta que os outros saibam que você tá triste, você se isola. Ah, eu sou assim também, sabia? Também que, principalmente, pra quem faz humor, eu acho que quem faz humor são as pessoas mais tristes do mundo. Eu já disse isso aqui, acho. Porque muita gente pensa que você faz as pessoas rirem e nunca tá triste. Mas quem faz, quem você tá vendo que tá rindo muito, é porque tá, sei lá, não tá bem. É, é sério mesmo. É verdade. Na verdade, às vezes, eu sou assim também. É? Tento fazer as pessoas rirem pra esquecer dos meus problemas e isso é que importa. Sempre tem que ser assim. Mas você sempre foi assim? Não. Eu comecei a mudar a minha forma de ser, desde que eu comecei a fazer vídeo na internet. Isso começou a mudar os meus pensamentos. Eu dificilmente posso estar na rua porque vou ter fobia. Já tô... Ah, você não gosta então de ficar, tipo, em lugares que tem muita gente? Me sinto vigiado. Isso é estranho, esse sentimento. Sinto fobia, sei lá. Fico com ansiedade. Isso eu acho que eu tenho que também cuidar. Tenho que cuidar. Inclusive, já... É, eu acho que você precisa cuidar mesmo porque... Ainda mais se você continuar aqui no Brasil, você tá ficando bem conhecido aqui no Brasil, né? As pessoas já tão te reconhecendo, assim, né? Já, já. Só que não me respeitam. É sério. As pessoas quando vêm na rua, ficam tipo... Caramba, você, você? Eu falo sim. Eles falam... Ah, mostra a calcinha então. É sério, sem brincadeira. É, eu gosto disso. O que que é isso aqui? Eu gosto muito disso, sério. É muito engraçado quando as pessoas me encontram na rua. Há quem, tipo, vê e sente vergonha de chegar, mas... Na verdade, às vezes, sempre que tem um... Alguém que chega até mim, fica a fazer essas brincadeiras aí. E eu gosto. Você gosta? Aham. Até porque eu que criei realmente isso. Tipo, ah, vamos usar calcinha, time calcinha, hashtag time calcinha. Homem que usa uma calcinha, inclusive é bom. Vou descobrir. É? É. Mas você usa mesmo ou só na zoeira? É? Ah, mostra aí então. Do nada, vou mostrar aqui. Ah, né? Vou mostrar os passos... Você tá aceitando parcerias com o Sex Shop? Se a Sex Shop quiser fazer uma parceria com você, mandar umas calcinhas fidentais, você topa? Vixi, vamos pagar quanto? Tem que saber, né? Tem que saber. Não, é sério mesmo, tem que saber. Vamos pagar quanto? Porque, tipo... Umas cuequinhas de elefantinha, já viu? Aquelas cuequinhas que é a tromba de elefante, assim? Ah, já vi, já vi. Você compra uma dessas, assim. Inclusive, eu compraria, só pra fazer humor, sei lá. Eu compraria pra fazer meus vídeos, essas coisas todas. Mas também tem que ter cuidado, porque... Aqui, eu posso usar aqui no Brasil. Aqui, tenho muita liberdade pra fazer as coisas. Se eu usar a calcinha e, tipo, postar, Angola já vai me ver de um jeito diferente. Ah, é? Como é que eles encaram lá isso? Lá, é que o público angolado, nesse caso, a população lá é muito fechada com relação a algumas coisas ainda. Não todo mundo, né? Mas tem sempre pessoas que estão fechadas com relação a isso. No nosso episódio do podcast, do Flow, muita gente me enviou mensagem tipo... Ah, você agora é gay, não sei o quê. É sério. O cara me envia esse tipo de mensagem. Só que eu não ligo, porque eu... Sei lá, se eu ligar vai me afetar, então eu falo, ah... Essa pessoa se calhar não conhece, só viu um corte aí, viu um corte e falou, ah, tá nos borrar, não sei o quê. Então eu não ligo muito isso. Tento fazer sempre o meu trabalho, isso é o que mais importa. Porque eu ligar vou me prejudicar. É. As pessoas são muito rigorosas, sei lá. São. São. São.